Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou tirar algumas dúvidas sobre um pinador da MTX que eu fiz um vídeo, coloquei no canal e o pessoal pergunta sobre esse pinador, se ele é bom, se ele é forte eu vou tirar dúvida agora, porque até agora eu só usei ele para grampear MDF MDF é muito mole, é muito macio então vamos pinar uma madeira dura aqui, para ver se ele realmente é eficiente e aguenta fazer as coisas esse aqui é o pinador da MTX, eu não conheço muito de pinadores, mas esse aqui eu gostei bastante até porque é o primeiro que eu tive até hoje, então eu gostei mesmo, então eu vou fazer uma uma demonstração, que eu vou cortar essa madeira aqui, eu não sei que madeira é essa, é uma madeira dura essa madeira que foi usada para fazer aqueles barrotes na verdade não é barrotes, que é as travessas de cama para pregar as ripas em cima então é isso aí, vou cortar uns pedaços aqui e vou mostrar para vocês o compressor que eu vou usar nesse pinador aqui, é esse chutes aqui chutes, prática air, ele é de 2 hp e ele é de 100 libras então eu vou deixar a pressão aqui por exemplo, em 60 pode ver que aqui ele é praticamente 100 libras para quem não conhece muito de pinador, para que serve um pinador na verdade ele serve para substituir o prego, em alguns casos, por exemplo o que é usado no pinador é esse, na verdade é como se fosse prego com a cabeça minúscula não dá para focar aqui não, mas ele tem aqui, tipo uma cabecinha e ele vem desse jeito, esse aqui é um pino de 40 milímetros ele aceita, esse pinador aceita até de 50 milímetros mas os pinos que eu uso aqui, geralmente eu uso esse aqui ah tá, e esse aqui são pinos exatamente da MTX também não estou ganhando nada para fazer comercial para MTX mas é isso aí, eu comprei esses grampos aqui e não testei ainda, porque eu não precisei testar nem nada não precisei fazer um trabalho nem nada então eu vou testar aqui para ver se ele aguenta mesmo são grampos que não são baratinho e tem esse outro aqui, que é da ROCAMA geralmente eu não olho muito marca, eu olho assim, eu estou precisando a pessoa falou, eu tenho esse aqui, então me dá isso aí, é isso aí mesmo vou usar isso esse aqui é de 25 milímetros geralmente é o que eu uso mais aqui é só para unir um MDF no outro como os dois MDF dá 3 centímetros, dá 30 milímetros então eu uso de 25 milímetros já vem escrito aqui, F25 e esse aqui vem escrito aqui H40 milímetros o que eu falei que tinha uma cabecinha, é exatamente isso aqui ele é tipo quadrado e tem tipo uma cabecinha aqui esse é o pino para usar no pinador como eu disse, em algumas situações ele pode substituir o prego em vez de você bater martelo você bate com o pinador esse pinador aqui eu acho que é um dos mais baratos e por isso que eu comprei como eu não conhecia de pinador, então eu comprei o mais barato eu vou pegar a experiência e qualquer coisa se eu precisar comprar depois, eu compro o mais caro mas pelo que eu estou vendo se eu precisar comprar outro eu vou comprar dessa marca mesmo porque é barato e é boa é marca é uma marca menos conhecida mas está ficando bastante conhecida no mercado aí então esse é o famoso pinador ele é muito bom para quem trabalha com madeira maciça quem trabalha com MDF não é tão bom não porque eu só usei o mesmo só para unir um no outro em vez de usar parafuso aqui por exemplo está aqui o recipiente ele vai até 50 milímetros quando você encaixa ele ele encaixa nesses frisos aqui nesses frisos a cabecinha dele encaixa nos frisos ele corte perfeito a cabecinha sempre para cima em sentido mesmo que vai ser batido aqui travou só colocar no compressor e está pronto para disparar só que ele não dispara só em você apertar aqui não você pode apertar do jeito que você quiser que ele não dispara ele só dispara se for liberada a trava e a trava é essa aqui pode ver lá no gatilho que faz não acontece nada até porque não está ligado na mangueira aqui mas se tivesse não aconteceria porque a trava tem que ser liberada quando libera a trava aí você aperta aí faz efeito até então isso aqui acidentes acontecem mas esse aqui ele é bem seguro esse outro se eu falo assim o pinador então tipo assim quando você aperta na peça quando você fez isso aqui aí pode apertar que ele vai disparar se você não encostar e apertar o bico dele para liberar a trava ele não dispara então é seguro eu vou colocar um pino de 25 milímetros aqui só para fazer um teste aqui só para ver não é para ver se ele entra é para vocês verem eu já sei que funciona pino de 25 milímetros só apertar aqui travou eu tenho aqui o engate rápido o engate rápido serve para você não precisa ficar enroscando só apertar e pronto pode ver que já está com ar aqui ele até sai um pouquinho de ar aqui mas ele não dispara para ele disparar aqui eu tenho que apertar aqui aí libera a trava olha só vou disparar para um lado que não tem ninguém porque é perigoso acertar na pessoa não vai entrar na pessoa mas machuca trava liberada e sem liberar porque sai um pouquinho de ar aqui não sei se está mal regulado sai um pouquinho de ar mas não dispara até você fazer isso aí libera a trava não dispara liberou a trava disparou olha só eu vou testar nessa peça eu sei que se eu fazer aqui ela vai sair a pontinha aqui eu não quero que saia a pontinha então eu vou fazer assim ele vai fazer a marquinha pode ver que não tem nada aqui ele vai fazer a marquinha aqui tem a marquinha aqui quer dizer que ele bateu o pino ele bateu o pino aqui nesse buraquinho vou bater mais um aqui aí não tem perigo de passar ele geralmente entra um pouquinho na peça isso é bom para você lixar e ocupar o buraquinho que fica mas a peça está aí eu vou usar um pino de de quatro de quarenta milímetros fazer a mesma fazer a mesma coisa aqui vou trocar o pino colocar um de quarenta bem encaixadinho do mesmo jeito não dispara a não ser já está ficando chato mas a não ser que você libera a trava e a trava libera quando você aperta ela em algum lugar eu não posso ficar colocando a mão na ponta porque acidentes acontece vou apertar aqui de novo não apoiei direito ele não entrou chegou a sair e faz eu vou apoiar aqui agora e vamos ver que está com uns grampos de quarenta milímetros que fica parecendo que não entrou porque essa madeira é dura eu vou bater aqui agora e vai parecer que não entrou porque é muito fácil fazer isso olha só apoiou pelo pelo que pelo que eu vi aqui o que que eu vou ter que fazer ainda ficou uma pontinha madeira tão dura que ficou uma pontinha eu vou aumentar mais a pressão aumentei mais a pressão porque agora eu acho que precisa de mais pressão para bater nisso aqui porque essa madeira é muito dura não vai nem batendo ele amassou vamos ver agora aí já foi bem fácil esse buraco aqui foi muito fácil agora eu aumentei a pressão ele foi perfeito agora fica parecendo que não está batendo nada aí olha aqui eu vou apertar muito forte aqui agora agora você viu segurei muito forte ele saiu a ponta de novo por isso que é perigoso tem que tomar cuidado com a mão aqui então ele substitui o prego porque ele faz isso aqui e a marca que fica aqui é pouco é só lixar e ocupar com o mesmo pó resolve eu vou pegar uma peça vou fazer tipo uma caixinha com elas aqui vou tirar isso aqui bom trabalho para sair olha só chega a sair faísca aqui e fica muito firme mesmo parece brincadeira mas talvez se batesse prego desse jeito aqui não ficaria tão firme que não não foi e que a que que Então é para isso que serve o pinador Na hora de colocar Na hora de centralizar ele em cima Tem que prestar atenção Porque Se você colocar um pouco de lado Ele pode sair aqui do outro lado Vamos ver se sai Colocar um pouco de lado Não saiu Bater de lado de novo Para ver se sai É isso que eu quis dizer Se você não deixar ele muito em pé Ele sai de lado E se você estiver pegando Corre risco de varar a sua mão Então tem que colocar ele bem em pézinho assim Bem centralizado Como se você estivesse batendo exatamente um prego Olha só Olha os pontinhos Só lixar aqui Passar a cola em cima E o mesmo pó Ocupa o espaço Ocupa os buraquinhos Então é isso aí pessoal O vídeo de hoje é só isso mesmo É só para mostrar Algumas dúvidas com o pinador Então eu recomendo que você compre um pinador Para isso você vai ter que ter um compressor Aquele ali que eu tenho que é de 100 libras Funciona muito bem É fácil movimentar com ele E é isso aí Se você gostar Deixe seu like Se inscreva no canal E marque a opção Todas Para receber as atualizações E incentive a gente A fazer mais vídeos Comente Compartilhe Dá ideia do que fazer É isso aí Valeu Tchau, tchau Obrigado E esse é o pinador Engate rápido Muito importante E é isso aí Se tiver alguma dúvida Deixe nos comentários Chame no No whatsapp Na descrição Ou entre no instagram Sigam no instagram Ou entre no grupo Do telegram Oficina de curiosos No telegram Valeu Tchau, tchau Tchau